O segundo e último dia do Panoramas da Comunicação recebeu a diretora-geral de marketing da Citroën, Nívia Ferradosa. Ela falou sobre os desafios de se trabalhar com marketing na internet, a partir do sucesso da montadora francesa nas redes sociais. Nós temos uma liderança aí no Facebook, são mais de 700 mil fãs no Facebook, mais do que as marcas maiores, que tem mais market share. Eu tenho uma boa assessoria que faz isso para a gente, tenho tanto assessoria de imprensa, muito em fase também com o pessoal que faz todo o monitoramento de site, de rede social, é importante ter. Esses profissionais são importantes também, então não é só na empresa, mas existe um campo aí nas agências e a pessoa vai passar a imagem da empresa, né? Então tem que ser alguém muito bem informado, que saiba escrever bem, que saiba se comunicar. Na plateia, estudantes de comunicação e administração puderam conhecer melhor o dia a dia do profissional de marketing. Eu como estudante de relações públicas, conheci a Nívia, enfim, todo o trabalho dela, eu acho que é bem importante a gente assistir essas palestras, porque mostra o dia a dia, que é essencial. É muito legal saber a área do marketing, é sempre uma inspiração para nós que somos acadêmicos. A palestra foi organizada pelas alunas da disciplina Eventos, Ceremonial e Protocolo do curso de Relações Públicas, uma oportunidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos em todo o curso. A gente tem que desenvolver um evento do início ao fim, tem que atingir diversos objetivos alinhados com a professora e acaba sendo um grande desafio, principalmente por trabalhar em grupo onde não existe uma liderança. A gente tem um trabalho em equipe, onde a gente tem que confiar nas colegas e tem que determinar tarefas e todo mundo tem que fazer a sua parte. Toda essa questão de planejamento, o trabalho em equipe, cada um com suas funções. Acho que o evento deu super certo, a expectativa de público foi bem boa, também as pessoas que vieram foi bem legal apesar do tempo. Mais informações sobre o evento no freespeech.com.br. Obrigada por participar do Panoramas da Comunicação.